Olá, queridos, muito boa noite. Boa noite para toda a galera que está aí nos vendo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo que o Bereia apurou como enganoso e que repercutiu primeiro no Jornal Globo e depois no Pleno News, que é um grande disseminador de meias-verdades, vamos dizer assim, que é essa matéria que diz o site evangélico desinforma sobre resolução do Conselho Nacional de Assistência Social para Comunidades Terapêuticas. O que aconteceu? O site noticiou, assim com letras garrafais, evidentemente, governo Lula corta recursos de comunidades para dependentes. Aquela coisa maravilhosa aparecendo nas mídias, nas mídias evangélicas, que o Pleno News tem um grande alcance, e eles fizeram uma releitura de uma reportagem do Globo que dizia governo federal decide cortar verbas de comunidades terapêuticas para dependentes químicos, que também não fez o seu dever de casa e publicou uma chamada que num primeiro momento coloca que houve uma forma, que houve um corte naquilo que o governo federal destinaria para essas comunidades terapêuticas de uma forma bruta e de uma forma arbitrária. E aí nós fomos fazer o nosso dever de casa, os nossos jornalistas fizeram o dever de casa e apuraram o que realmente aconteceu. A manchete induzia a uma coisa, mas quando a gente vai pesquisar e a gente vai apurar com as fontes corretas, a gente vê que não é nada daquilo. O que aconteceu? A gente vai ter que contar um pouquinho de como é que as comunidades terapêuticas surgiram. Elas surgiram como uma forma de, como um instrumental de assistência social para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta da dependência de drogas, enfim. E o que acontece? Essas comunidades eram entidades, são entidades privadas e sem fins lucrativos, realizando esse acolhimento para essas pessoas com esses transtornos. E elas não integram o SUS, mas fazem parte de um outro sistema, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O que aconteceu? Elas chegaram na década de 80, com um espaço de internação de dependentes distantes dos centros urbanos e baseados em tratamentos em quatro pilares, que é o isolamento, a abstinência, a laborterapia, que é o trabalho ali, que a pessoa tem que desenvolver alguma forma de trabalho, e a pregação religiosa, com exercícios espirituais e com catequese. O que acontece? No segundo mandato do governo Lula, esse relacionamento entre o governo federal e essas comunidades terapêuticas, ele acabou se estreitando um pouco mais e houve até uma campanha, crack, é possível vencer, encampada pelo Ministério da Justiça, e aí o governo federal começou a financiar essas comunidades, expandindo essa atuação. No governo Bolsonaro, essa atuação se tornou ainda maior. Se vocês puderem descer um pouco a matéria, vocês, no gráfico 1, desce mais um pouco, isso. Vocês vão ver, aí, ótimo, queridos, que em 2017 foram destinados 44 milhões, em média, de reais para essas comunidades. Em 2018, 39 milhões. De 2019 a 2020, a gente tem mais ou menos um triplicar desse valor. De 39 milhões, nós temos aqui 105 milhões em 2020. Esses estudos foram realizados pelo SEBRAP, foram realizados pela Conecta Direitos Humanos, e chamaram atenção, né? São comunidades que estavam tendo um aporte de recursos federais grande, só que a contrapartida dela, dessas comunidades, começou a aparecer, não de uma forma muito positiva. nós tivemos aí denúncias de maus tratos, de comportamentos violentos, de violações aos direitos humanos, né? E aí a coisa começou a ficar estranha. Por quê? A contrapartida que essas comunidades estavam apresentando não condizia com o aporte de recursos que elas estavam recebendo. E aí nós tivemos em 2018 já um relatório do Ministério Público que já em 2018 levantava essa lebre. Denúncias no Fantástico, denúncias na grande mídia, né? Trabalhos de antropólogos. E aí nós temos uma discussão desse modelo, né? De comunidades terapêuticas. E aí o que aconteceu? Né? O governo atual, o governo Lula, começou a estudar esse assunto e publicou dia 23 de abril, né? Quer dizer, não foi o Lula que fez um corte, né? O Conselho Nacional de Assistência Social, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, analisou o comportamento das comunidades terapêuticas e legislou que o governo federal deve cumprir as resoluções dos conselhos de direitos ou conselhos de políticas públicas estabelecidas pela Constituição de 1988, com vistas à participação de cidadãos e cidadãs na formulação, implementação, controle e fiscalização dessas políticas públicas nos diferentes níveis do governo federal, municipal e estadual. E aí, o que acontece? Verificando... No site, o assunto é complexo, né? E no site do Bereia, nós temos todas as fontes, nós temos todos os estudos, tudo aquilo que foi consultado, porque, realmente, a comunidade terapêutica, ela está num limbo, ela não é nem um hospital, ela não é nem um centro de acolhimento propriamente dito, ela não entra no regramento do SUS, ela não estava no regramento que legisla sobre a causa do acolhimento às pessoas com problemas de drogadição. Então, assim, há um limbo aí que precisa ainda ser esclarecido. E o que aconteceu? Essa regulamentação limita o reconhecimento e o financiamento dessas comunidades terapêuticas, porque essa resolução é do Conselho Nacional de Assistência Social, um órgão fundamentado na Constituição Federal e que o presidente da República tem por obrigação referendar. Então, assim, não foi o Lula quem cortou, não foi o Lula quem fez, ele apenas referendou um estudo publicado e feito e uma legislação organizada por quem de direito, que no caso foram os conselhos que, voltando aqui, os sinais, que inclusive publicou uma nota de esclarecimento sobre o assunto. Mais uma vez, nós temos títulos alarmistas de caráter enganoso publicados na grande mídia, tanto na grande mídia como na pequena mídia, ou na mídia dos pequenos, Deus me perdoe, mas não dá para pensar em outra coisa, e que acabam sendo usados para reforçar justamente esse discurso falso e esse discurso alarmista nas mídias sociais, que reporta muito a perseguição religiosa. Lembrando que não existem somente comunidades terapêuticas evangélicas, existem também comunidades terapêuticas de outros credos, embora nós, evangélicos, sejamos mestres em fazer proselitismo. Mas é importante nós ressaltarmos que, mais uma vez, nós temos um conteúdo enganoso sendo publicado em mídias importantes e que, para isso, o Beré existe, para a gente ir atrás, para a gente investigar e para a gente colocar o que realmente acontece. Eu gostaria muito que as pessoas interessadas no assunto, recomendo que elas acessem, porque não dá nem tempo para a gente dizer tudo aqui sobre esse embrólio das comunidades terapêuticas. Mas lá no site do Beré, está tudo ali especificamente, está tudo especificado ali para vocês consultarem e se informarem melhor. Tá bom? Espero que a gente possa ter esclarecido um pouco o que é um tema um tanto quanto... Complexo, mas necessário, Bel. Parabéns. Parabéns. A gente precisa ficar atentos com essas comunidades terapêuticas. Denúncias e mais denúncias de torturas, né? E etc. Exatamente. Exatamente. Então, estamos de olho. Obrigado, Bel. Vivo Beréia. Pessoal, para vocês que estão assistindo a gente aí pela primeira vez, conheçam o trabalho do coletivo Beréia. um grupo de pessoas voltado para desmentir, sobretudo, fake news de crente. Tem da grande mídia, que aqui tem dois artigos da Tela Folha e da Gazeta do Povo, mas Pleno News, crente contando mentira. Que lástima. Obrigado, Bel. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Vivo Beréia. Grande abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu. Tchau. Tchau.